Eu vou com o Leonardo Gonçalves, gostei da camisa, Léo, muito bonita, inclusive. Boa tarde, meu amigo. O Léo vai trazer informação. Lá na BR-414, ali em Anápolis, caminho que vai para Pirinópolis, tem uma interdição. Neste momento, lá na BR, tem polícia. O que está acontecendo por aí, Léo? Boa tarde, novamente. Oi, Branquinho. Muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos que acompanham a Record Goiás. Essa interdição, Branquinho, acontece, então, para a realização de uma reconstituição de um acidente que aconteceu em 2018. A rodovia foi interditada, então, nos dois sentidos, para o trabalho da polícia civil. O que aconteceu em 2018? Um carro estava no sentido Anápolis, Corumbá de Goiás, pela BR-414, perto, então, da entrada do Jardim Promissão, um bairro que fica nas margens dessa rodovia. Um carro parou na pista e iria fazer essa conversão para entrar nesse bairro. Quando uma caminhonete que estava no sentido contrário, em alta velocidade, acabou batendo nesse veículo de passeio. O carro foi jogado, então, em cima de uma moto que estavam duas pessoas, uma mulher e o filho dela. Ao todo, dez pessoas ficaram feridas nesse acidente. E agora a polícia refez, então, essa reconstituição para identificar a culpa de cada condutor, de cada pessoa, para saber quem estava errado, então, nesse acidente. Lembrando que o carro de passeio estava na BR-414, sete horas da noite, parou na pista para entrar num bairro próximo, quando uma caminhonete, no sentido contrário, acabou batendo no veículo e jogando o carro em cima de uma motocicleta com dois ocupantes. Esse caso deu até muita repercussão, a gente vê nas fotos, nas imagens do Adiel Fábio, porque parar no meio da rodovia já não é comum, é uma infração de trânsito. Então, por isso, a rodovia foi interditada pela Ecovias do Araguaia, a concessionária que administra esse trecho, também pela Polícia Rodoviária Federal, e as pessoas envolvidas no acidente, na época, dois homens que estavam, então, como condutores desses dois veículos, eles estavam, então, hoje pela manhã também, participando dessa reconstituição para entender toda a dinâmica desse acidente branquinho. É na mesma rodovia, né? Se não me engano, porém, são acidentes diferentes, né? Esse é de um tempo maior, para trás, mas a gente lembra daquele acidente, né? Com vítimas fatais, nesta mesma rodovia, não é no mesmo trecho, não, né? É um pouquinho mais... esse acidente é um pouquinho mais aqui para Anápolis, né? Ou é em trecho perto? Não, Branquinho, esse fica perto de Anápolis mesmo, num bairro ali, é logo após a base aérea. Esse outro acidente que você está referindo é aquele em que o caminhão não parou no sistema para e siga na BR-414, só que esse acidente aconteceu no ano passado, em que deixou quatro pessoas mortas e vários carros envolvidos. Portanto, é um acidente que aconteceu em 2018 e hoje acontece, então, essa reconstituição. Esse do ano passado, de 2023, Branquinho, ainda não tem prazo para fazer essa reconstituição, não. Bom, Léo, você conhece Anápolis mais do que ninguém, eu conheço um pouquinho também do tempo que eu trabalhei aí, e aí eu vou te contar uma coisa, eu fico pensando, né? Olha o descaso do poder público. Por que o governo federal, até hoje, não duplicou essa pista? Essa BR-414, naquele trecho ali entre Anápolis e a entrada para Pirinópolis, ela é movimentadíssima, todo dia. E, obviamente, por causa da questão turística de Pirinópolis. Aí eu te pergunto, Léo, para cobrar pedágio, cobra, né? Tem a concessionária lá que toma conta. Mas para duplicar não presta não, né? Não, Branquinho. Inclusive, durante a concessão, a licitação da concessão, tanto da 153 no trecho Anápolis-Tocantins e tanto na 414 aqui no estado de Goiás, e a concessionária só deverá, de acordo com esse contrato com o governo federal, duplicar daqui a uns 20, 30 anos. Deus do céu, é brincadeira. Trecho perigosíssimo, inclusive.